E rapaz, mais uma notícia aí envolvendo o Pablo Marçal. Articuladores são investigados por tráfico de drogas. Exatamente isso que você ouviu. Nas redes sociais está repercutindo essa informação, veja bem, o Pablo Marçal que acusou duas semanas atrás, de uma forma leviana, sem provas alguma, o candidato Boulos, que está em primeiro lugar nas pesquisas, de ser usuário de drogas. Isso fez com que a justiça eleitoral condenasse o Pablo Marçal, que tirasse os vídeos do ar, porque não tinha prova nenhuma. Agora, quem está sendo investigado, você tem aqui o boletim de ocorrência, da Polícia Civil de São Paulo, são membros da equipe do Pablo Marçal. Articuladores, inclusive com tráfico de drogas, com São Paulo, Paraná. É aquela velha máxima, vocês façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Mais ou menos isso. Você agora está enrolado em mais uma complicação policial aí, a equipe do Pablo Marçal, que você tem que ajudar a não deixar essa pessoa que é antissistêmica, antipolítica, evoluir na política, porque o povo não merece ter pessoas que representem desta forma a população. curta aqui e comente esse vídeo. Até logo mais!